Com suas dimensões impressionantes e comportamentos complexos, esses magníficos mamíferos têm cativado a imaginação das pessoas ao redor do mundo, o elefante africano. Olá a todos, seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de continuar, queria fazer um pedido a cada um de vocês para deixar o like em nosso vídeo, pois assim você não perderá os próximos vídeos que trazemos aqui no canal. Características do elefante africano O elefante africano é a maior criatura terrestre que caminha sobre a Terra, com machos atingindo até 4 metros de altura e pesando até 7 toneladas. Suas características distintivas incluem suas grandes orelhas, que funcionam como eficientes radiadores, ajudando-os a regular a temperatura corporal nas intensas paisagens africanas. Além disso, eles possuem trombas impressionantes, extremamente versáteis, que os auxiliam na alimentação, na coleta de água, e também servem como um meio de comunicação. Perigo para os seres humanos Apesar de sua aparência amigável, os elefantes africanos podem representar um perigo considerável para os seres humanos, especialmente quando se sentem ameaçados ou acuados. Devido ao seu tamanho e força, podem facilmente esmagar carros, derrubar árvores e até mesmo atacar veículos ou vilarejos em situações de estresse. O contato imprudente com esses gigantes gentis pode levar a conflitos, mas é importante lembrar que essas situações geralmente ocorrem quando eles estão sendo perturbados em seus habitats naturais. Brigas entre elefantes e outros animais O elefante africano também pode entrar em confronto com outros animais em busca de recursos escassos ou durante conflitos territoriais. As batalhas épicas entre elefantes machos rivais, conhecidas como lutas de touro, são espetáculos impressionantes. Eles usam suas poderosas presas para lutar pelo direito de acasalamento com fêmeas no cio ou pela liderança do grupo. Essas batalhas são repletas de estratégia e força bruta, deixando a todos em volta em estado de admiração e respeito. E interações com outros animais africanos Apesar de seu porte dominante, o elefante africano coexiste harmoniosamente com muitos outros animais africanos. Nas savanas, são frequentemente vistos compartilhando a água de um poço com rinocerontes, búfalos e antílopes. Sua presença também é benéfica para outras espécies, pois eles criam clareiras na vegetação densa, proporcionando oportunidades para pastagens e abrigo para animais menores. Importância para os ecossistemas africanos Além de sua relevância como ícone da vida selvagem africana, os elefantes desempenham um papel fundamental nos ecossistemas em que habitam. Como herbívoros, eles ajudam a controlar a vegetação, mantendo um equilíbrio saudável entre diferentes espécies de plantas. Além disso, sua capacidade de escavar e dispersar sementes é vital para a regeneração de florestas e savanas, garantindo a sobrevivência de várias espécies de fauna e flora. Por fim, o elefante africano é verdadeiramente uma maravilha da natureza. Sua presença imponente e suas complexas interações com o ambiente e outros animais tornam esses gigantes uma das mais espetaculares criações da vida selvagem. É essencial que aprendamos a admirar e respeitar esses magníficos seres, permitindo que eles prosperem em seus lares naturais, para que as gerações futuras também possam desfrutar da majestade dos elefantes africanos. Unidos em conservação, podemos garantir que esse ícone da savana africana continue a reinar por muitos e muitos anos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Antes de encerrar, já faço um pedido a cada um de vocês. Confere no botão de inscrição se já é inscrito. Se não for te convido a se inscrever em nosso canal, deixe o like no vídeo. Até logo!